Salve pessoal, beleza? Iraldo Babosa, canal Inverticato Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Eu tentei entrar aqui no meu aplicativo do Banco do Brasil E aconteceu já, é a segunda vez essa semana que acontece esse problema comigo E eu resolvi fazer um vídeo para deixar vocês um pouco alerta sobre isso aqui, tá bom? Só lembrando que caso você queira me ajudar Eu te peço para você descer até aqui embaixo Se inscrever nesse canal Ativa aí o sininho para receber sempre as notificações Quando eu postar novos vídeos, tá bom pessoal? E compartilha esse vídeo E mande aí para algumas pessoas aí naquele grupo que você participa E vamos para o assunto Do vídeo de hoje Pessoal, vai aparecer a tela do meu smartphone aqui Vai aparecer para vocês E como vocês estão vendo aí Vocês estão vendo aí essa senha bloqueada, né? A senha Do aplicativo do Banco do Brasil Ela encontra-se bloqueada E o interessante É que eu tentei fazer Eu tentei entrar uma vez Uma vez E coloquei a senha que já é padrão Inclusive Ultimamente a cada dois meses eu tenho trocado essa senha Só que pela segunda vez dessa semana Eu tentei entrar E simplesmente a senha apareceu bloqueada, né? Vocês estão vendo aí A senha está devidamente bloqueada E o que que acontece? Por que que isso acontece? Tem acontecido muito no Banco do Brasil Primeiro, pessoal Existem duas opções A primeira opção É o sistema do próprio Banco do Brasil Que pode estar passando por bugs O que já é muito normal Porém, nesse lance de senhas Sendo bloqueadas automaticamente Mesmo você tentando uma vez Isso aqui eu tentei uma vez Não tentei duas ou três O normal é três vezes Não é normal acontecer no Banco do Brasil Já estou indo para seis anos Que sou cliente desse banco E existem muitas coisas Que aqui é incógnitas Você não sabe E que talvez podem ser Tanto quanto relevantes Mas bloquear a senha assim Não é normal A primeira opção pode ser Bugue o sistema E a segunda opção pode ser Que tenha alguém Tentando entrar na sua conta E essa pessoa Por sua vez Já tentou algumas vezes Ou três vezes ou mais E bloqueou a sua senha Isso já aconteceu comigo Porque já aconteceu De eu ligar na central E a moça falar para mim O modelo do smartphone Que estava tentando se conectar A minha conta Tá bom? E o modelo que ela falou lá Não é nenhum que bate com os que eu tenho Então, tomem bastante cuidado Eu aconselho vocês A trocarem sempre as suas senhas De determinada instituição Dependendo de qual que seja Troque sempre as suas senhas Não utilize uma senha padrão Para todas Mas aconselho que mude A cada um, dois, três meses Você mude as suas senhas Então Estamos aqui com a senha bloqueada O que eu vou fazer? Eu vou desbloquear, é claro Eu posso alterar a senha também Mas no meu caso eu vou desbloquear E já aproveito Para falar um pouquinho Sobre esse desbloqueio de contas De senha Porque tem muita gente Que não consegue desbloquear a senha Quando acontece isso aqui E vem aqui nos meus vídeos E comentam Perguntam o que faz Aí eu falo uma coisa, pessoal Olha, primeiramente Você tem que ter Isso que eu já falei demais Você tem que estar com o seu smartphone Devidamente habilitado Nos caixas eletrônicos Você não vai conseguir habilitar O seu smartphone Para fazer transação Pelo celular Pelo próprio celular Existia uma opção Em que você poderia fazer Essa autorização via SMS Porém, já tem um tempo Que essa função está impedida Porque as últimas atualizações Dos aplicativos Você faz o procedimento Porém, o SMS Ele não cai no seu smartphone Mas quando cair Você poderia liberar de boa Mas agora Você tem que ir No caixa eletrônico O que que acontece Você vai no caixa eletrônico Você habilita Pelo amor de Deus O seu smartphone Aí você vem e faz Se você não conseguir Infelizmente Você vai ter que ir No caixa eletrônico Ou melhor dizendo No Banco do Brasil No autoatendimento Entrar lá dentro Para resolver O seu problema Ninguém pode resolver O seu problema Somente o pessoal Do Banco do Brasil Então vamos desbloquear Aqui, pessoal Vou clicar aqui Vocês vão acompanhar aí Aí está aqui Você tem uma tentativa Na próxima será necessário Alterar a sua senha Então aqui Você não pode errar Sua senha De forma alguma Tá bom? Então eu vou digitar Minha senha aqui E já eu volto Digitei minha senha Pessoal Agora eu vou dar um Continuar Se eu tiver errado Aí aqui Eu vou ter que esperar A confirmação Dessa operação Pode demorar alguns segundos Por favor aguarde Cliquei e entendi E está aqui A senha de oito dígitos Foi desbloqueada Com sucesso Eu posso acessar Minha conta agora Nós vamos entrar Automaticamente Já estamos aqui Dentro da nossa conta Tá bom, pessoal? Então é muito importante Você prestar atenção Nesses procedimentos Que tem acontecido Se porventura Sua senha Ela bloqueou Automaticamente Depois de uma tentativa Que você fez Para entrar no aplicativo Você Eu te aconselho Você alterar Sua senha O mais rápido possível Pois pode ser Que alguém Quem tentou Entrar Acessar Sua conta Tá bom, pessoal? Ah, Iraúdo Mas eles não tem Acesso A habilitação Para fazer transferência O pessoal Não brinca Com esse pessoal Que é hacker Não brinca Eles são terríveis Então O quanto mais Você dificultar Para eles Melhor Tá bom? Então eu quis trazer Para você Essa dica Se você achou Esse assunto interessante Se foi relevante Para você Por favor Desça aqui embaixo Se inscreva nesse canal Ative o sininho Para receber sempre As nossas notificações E ficar sempre por dentro De tudo que é conteúdo Que a gente postar Aqui neste canal Aqui na tela Vai ter vídeos Playlists Para você maratonar E até o próximo vídeo Tchau Fui